Olá, meu nome é Júnior Rostirola, sou pastor sênio da Igreja Reviver em Itajaí, Santa Catarina. Para quem não nos conhece, nós começamos essa igreja há sete anos atrás, com oito pessoas. Hoje somos mais de dois mil membros, com algumas extensões e vários projetos sociais, como por exemplo, temos o Conviver, Centro de Recuperação Feminino, o Lar da Criança Feliz, que trabalha com crianças de 0 a 11 anos, o Lar do Adolescente, que trabalha com adolescentes de 12 a 18 anos, o Lar da Família, onde nós oferecemos cursos voltados para a família, para toda a cidade e região aqui de Itajaí. Também temos a Abas, uma associação que cuida diretamente da sociedade, oferecendo alguns projetos como o Mercado Solidário, Surf, Jiu-Jitsu, Mãos Talentosas, Projeto Ruas. Dentre tantos projetos, temos também vários ministérios e não temos transformado só a realidade da nossa cidade, temos transformado a realidade do nosso estado, do nosso país e, esse ano, nós plantamos uma igreja no Haiti, onde nós temos transformado a realidade de muitas vidas. A igreja hoje precisa viver um tempo de inovação e preparo, e nós, líderes, pastores, precisamos estar conectados com pessoas, precisamos se preparar para enfrentarmos as dificuldades da nossa geração e, assim, transformar a realidade. Por isso, eu quero convidar você a participar da Conferência em 9 de 2017. A Conferência em 9 de 2017, Transformando Cidade e Conquistando Nações, abre as portas para você com várias plenárias e mais de 16 workshops para abençoar e equipar a sua vida. Confira quem estará presente nesta grande conferência. A Conferência em 9 de 2017, Transformando Cidade e Conquistando Nações, e, assim, transformando a realidade do nosso país.